Olha, aqui a peixaria vai chamar Peixaria do Chef e a gente vai trabalhar com uma variedade de frutos do mar, congelados, fresquinhos, tudo diretamente do CEA GESP e vamos ter assados também, que é uma nova modalidade e vamos ter o ceviche, vai ter também o vinagrete e mais variedades que o Chef vai estar criando aqui que vai estar o Everaldo, que é o Chef principal daqui e vai estar o Vagninho então vai funcionar de terça a domingo o horário a gente está vendo mais ou menos das 9 às 21 horas, direto e o domingo e feriado até meio-dia, uma hora esses são nossos planos mas isso pode alterar mais o horário vamos ter ostra fresquinha, vieira, ovas, vai ter oriço toda gostosura vai ter aqui todas as coisas do mar, o que de melhor a gente vai trazer quer dizer, o cliente pode comprar e mandar fazer na hora também? pode, pode comprar e escolher, pode degustar vai ter ostra feita na hora vai ter saquê, cerveja também tem mesinha, vai ter tudo tranquilo tem max também os preços de peixaria, que é tudo fresquinho a gente vai ter preços mas sempre vai ter novidade esse aí é do dia, vai ter peixes da época então o chefe vai estar criando sempre uma nova modalidade sempre vai ter novidade e aí e aí o que a gente vai ter que comprar e 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 Obrigado.